9 horas e 1 minuto, estamos de volta com o Super N Primeiras Notícias. Fatos e Versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. O nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política é um velho militante da esquerda mineira. Rogério Correia é deputado estadual pelo PT e atualmente primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É aliado do governador Fernando Pimentel e foi inclusive líder do bloco do governo na Assembleia até o fim do ano passado. Deputado, muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Super Notícia. Aliás, uma boa notícia, né? A existência agora da rádio, completando uma semana, eu tenho certeza que vai ser uma rádio de grande sucesso. Tomara. Muito obrigado, deputado. Deputado, o senhor vem aqui hoje para bater um papo com a gente sobre a política, a política mineira e a política brasileira. E aí é inevitável a gente não falar da Operação Lava Jato e o principal nome do partido do senhor, o ex-presidente Lula, está envolvido numa série de delações, de denúncias, enfim, na operação. Muita gente aposta na prisão, na condenação e até mesmo na prisão do ex-presidente Lula. Se isso acontecer, como é que o partido vai se virar para uma candidatura à presidência da República no ano que vem, já que neste momento o ex-presidente Lula é o nome favorito? O plano A, B, C, D, E, F, toda abecedária é o Lula. Nós não temos outro nome do Partido dos Trabalhadores. Bem porque não acreditamos que ele será preso ou que não poderá ser candidato. Eu acho que o Lula hoje é o nome que pode unificar o país do ponto de vista da democracia. Nós precisamos no Brasil de ter eleições diretas, para mim eleições gerais, porque o próprio parlamento não dá conta da situação de crise política, não tem moral, ética e nem foi eleito para conseguir sobrepor essa crise. O nome do Lula é um nome hoje que ultrapassa 50% de aceitação do eleitorado. Não existem provas concretas contra o Lula. Pede-se para apresentar a prova, não se tem. Diz que se tem convicção, mas não tem prova. Então eu acho que neste caso o Moro e os promotores e procuradores da Lava Jato no Paraná não têm conseguido provar nada contra o Lula. Então fica muito uma perseguição política e eu não acredito que isso acontecerá. Acho que o Lula é candidato e pode unificar o Brasil. Deputado Rogério Corrêa, a sentença do juiz Moro deve ser proferida amanhã, né? Há uma expectativa grande em relação a isso. O partido está se mobilizando de alguma forma para apoiar o presidente Lula, como tem acontecido das outras vezes, sempre que ele foi convocado a prestar depoimento, quando ele foi conduzido coercitivamente também? O PT, assim como os movimentos sociais, vê com muita preocupação o que o juiz Sérgio Moro faz em relação ao Lula. É impressionante que o Moro, durante todo esse período, não conseguiu achar nada contra os tucanos. E agora a gente vê, com a delação da JBS, que os tucanos estavam todos envolvidos em receber propinas e ilegalidades durante a campanha, com muitas provas, com contas no exterior e tudo mais. Então, o Moro tem um lado. E, infelizmente, ele tem utilizado isso para fazer política como juiz. Então, nós temos denunciado o Moro e temos dado total apoio ao presidente Lula. Eu mesmo estive no Paraná, quando o Lula foi interrogado, e ele, aliás, deu um show no juiz Sérgio Moro, que não conseguiu mostrar uma prova sequer contra o Lula. Fala-se muito do tal Triplex, que não é dele. Fala-se no Instituto Cidadania, que não foi construído. Fala-se no sítio de Atibaia, que ele frequentava, mas que também não é dono. Então, nada foi encontrado contra o presidente Lula. Eu acho que existe um preconceito contra o Lula muito grande, porque o Lula foi o presidente que dividiu renda no Brasil, foi o presidente que colocou negros e pobres na universidade, foi o presidente, enfim, que inverteu a lógica de que governar é só para os mais ricos. Então, este preconceito contra o Lula vem de setores do justiciário. E é preciso que a gente fique atento nisso, até porque o Brasil precisa de voltar a crescer, de ter uma economia que gire pelo próprio país, e nós fizemos isso quando governamos. Então, essa diferença hoje está sendo sentida. Essa ponte para o futuro que o governo Temer, junto com o PSDB, estão fazendo, só tem agravado a crise econômica e política brasileira. São mais de 14 milhões e meio desempregados. Então, se nós não retomarmos o desenvolvimento econômico com democracia, nós não temos condições do Brasil voltar a crescer e sair dessa crise. Deputado, o senhor é a favor ou contra a Operação Lava Jato? Sou a favor da Operação Lava Jato, como de toda operação que combata a corrupção. Agora, sou contra o juiz Sérgio Moro politizar esse debate e perseguir o presidente Lula, que é o que ele tem feito. Agora, faço uma outra pergunta para o senhor. O PT vem negando veementemente todas as acusações que existem contra o próprio partido, contra membros do partido, contra o próprio ex-presidente Lula. Ninguém no PT errou, deputado? Todo mundo agiu corretamente? Claro que errou. A política brasileira, ela precisa de ser alterada. O problema é que o PSDB, notadamente o senador S. Neves, ele semeou vento e está colhendo tempestade. A política no Brasil funciona de maneira equivocada. O que manda é o poder econômico. Então, são as altas contribuições que são feitas principalmente para executivos, seja Caixa 1 ou seja Caixa 2. Mas o próprio Caixa 1 é também contribuição de empresas, contribuições cada vez maiores. Todos os partidos utilizaram disso. Este é o erro da política. Tem que ser corrigido. O que que corrige isso? Uma reforma política institucional no Brasil. Eu tenho por mim que a solução disso é uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, para fazer reforma política institucional. O judiciário precisa ter um controle externo. O judiciário não tem. O parlamento é um parlamento onde a maioria, a grande maioria dos deputados, senadores, tem na testa o caribe de uma empresa que o financiou. Então, esse tipo de política, ele faz com que o Congresso Nacional seja um Congresso não com a cara do povo brasileiro, com pobres, com negros, com mulheres, mas sim um Congresso de ricos ou que trabalham para os ricos. E isso é muito da forma eleitoral e a forma institucional no Brasil. Este é o erro do PT. Nós participamos de um procedimento em que todos participavam. Se misturou. Eu acho que se misturou. E, além de se misturar, o Partido dos Trabalhadores, ele não mais se colocou para fazer essas mudanças com a radicalidade necessária. O senhor defende, então, um PT mais radical, a partir de agora, de volta às origens, digamos assim? Defendo. Assim como defendo também que esta reforma política seja o centro das preocupações do PT. Se o Lula retornar, e eu espero que retorne para a presidência, não tem como o Lula retornar e fazer do mesmo. Uma reforma política tem que estar no centro das preocupações do povo brasileiro, assim como uma reforma tributária que divida a renda e uma reforma também para a democratização da mídia no Brasil. Essas três reformas são fundamentais para qualquer governo democrático funcionar bem no Brasil. Deputado, é óbvio que o Lula é o pilar do PT, né? Mas a gente vive o seguinte, a gente está acompanhando a Lava Jato, quer dizer, ele está para ter uma sentença proferida, claro que o partido pensa no melhor, mas se por acaso acontecer, do ex-presidente ele ser realmente julgado, condenado, isso não demonstra a fragilidade do PT? Quer dizer, teve o impeachment da presidente Dilma, o Lula está nessa situação, se por acaso acontece dele também não sair bem desse processo, o que vai acontecer com o PT? Isso não demonstra que o partido, ele não está bem estruturado? Quer dizer, ele se apoia só na figura do Lula? Ele não tem outros líderes? O Lula é o nosso líder principal, e ele é capaz, repito, de unificar o Brasil. Então nós não podemos nos abster de apresentar ao povo brasileiro o nome do Lula, que aliás em todas as pesquisas tem se mostrado aquele capaz de governar o Brasil, em especial para os mais pobres. Então por que impugnar o Lula? Só se houvesse provas contundentes, que não existem. Se o juiz Sérgio Moura insistir em perseguir o presidente Lula, o PT vai à ONU. Nós vamos estabelecer, inclusive, contatos internacionais para denunciar o que nós achamos que seria um segundo golpe no Brasil. O primeiro foi tirar a Dilma. Por que tirou a Dilma? Pedaladas? Ora, isso não foi argumento real para a retirada da presidente. Houve uma junção de interesses do senador Écio Neves, que tinha perdido a eleição, que se juntou ao Temer, que era o vice-presidente Traíra, e com Eduardo Cunha, que está preso, e comandou a corrupção toda no Congresso Nacional. Esses formaram a maioria no Congresso Nacional e deram um golpe no Brasil. Este golpe levou a uma crise política e aprofundou a crise econômica de tal forma que hoje eles não têm saída para o Brasil. O Temer está para ser preso, o Aécio está para ser preso, e, de repente, a culpa eles ainda querem julgar no presidente Lula e na Dilma. Se o Aécio tivesse tido a paciência de esperar e fosse democrático, talvez essa crise não fosse desse tamanho. Deputado, o senhor fez aqui um meia-culpa de que o PT acabou agindo diferente daquilo que sempre pregou, inclusive na sua essência, na sua origem. Mas aí eu faço o seguinte questionamento. Por que o partido não faz esse reconhecimento de público e faz esse meia-culpa, esse reconhecimento de erro? Às vezes fica parecendo que o partido não reconhece que houve ruído, que houve algum erro no meio dessa trajetória, no meio desse caminho. Seria demonstrar fragilidade, mas por que não fazer esse reconhecimento, inclusive para se humanizar, talvez, diante de toda essa crise, diante de tudo isso? A autocrítica é importante, eu concordo com você, Rodrigo. O PT teve erros, é óbvio que teve erros. O PT julgou o jogo e não quis mudar a regra do jogo. Essa regra do jogo é uma regra que não é boa para o sistema eleitoral e para a democracia brasileira, porque ela faz com que você tenha um parlamento muito... um parlamento não representativo realmente dos interesses do povo brasileiro. Por que não mudou quando estava no poder, deputado? O Lula chegou a mandar a reforma política, mas o PT acabou, na minha opinião, não fazendo com que isso fosse essencial da mudança na política brasileira. Nós perdemos a chance de fazer isso. Tem que ser feito. Acho que a melhor autocrítica do PT agora é insistir na reforma política institucional. E isso só pode ser feito através da Constituinte. O último Congresso do PT eu participei agora. O partido tirou algumas posições importantes. O primeiro, a questão do fora Temer, que já é um grito de todo o povo brasileiro, não tem condição de o Temer continuar. O outro, que são as eleições diretas já para o presidente, com eleições gerais no Brasil. Uma terceira questão é nenhum direito a menos, porque não se pode julgar a culpa da crise em cima da aposentadoria dos trabalhadores e tentar fazer uma reforma trabalhista para tirar direito. E o quarto, que o PT não irá participar de eleições indiretas no Brasil. E o quinto, que nós queremos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar as instituições brasileiras e democratizá-las. Essa eu acho que é uma autocrítica que o PT faz e é essencial. Deputado, essa entrevista também está sendo transmitida pela nossa live no Facebook e alguns ouvintes, alguns seguidores começam a participar aqui. E o Oziel Sabino, que ele acompanha a gente aqui, ele faz a seguinte colocação. Agora há pouco o senhor falava que o Moro, ele tem uma perseguição com o ex-presidente Lula. Mas ele ressalta que juiz, ele não tem nada contra, na verdade. Ele julga o que chega para ele, as investigações, o que é colocado para ele, as denúncias, nesse caso do Ministério Público. Então, ele está julgando o que chega para ele, as investigações que são feitas pelo Ministério Público. Então, esse argumento de que a culpa é do Moro, de que a perseguição é do Moro, não é frágil, isso é a pergunta do Oziel Sabino, nosso seguidor aqui no Facebook. Oziel, o Moro foi fragado com fotos, primeiro enaltecendo a Aécio Neves. Não conseguiu ver nada. Disse, quando perguntado por que não tinha nada de Tucano, disse que nada tinha chegado para ele. O Delanhol vive dando, que é o procurador, agora palestras que ele, inclusive, cobra contra o Lula, num PowerPoint ridículo. Colocou o Lula no centro do universo como grande problema da crise moral no Brasil, que, evidentemente, não é verdade. Então, sinceramente, essa lava-jato no Paraná, do Moro e do Delanhol, não são isentos. Eles são nitidamente partidários. Aliás, a Polícia Federal no Paraná, vários deles foram encontrados no site desses policiais federais, críticas à presidenta Dilma e inaltecendo a Aécio Neves como candidato. Então, não existe essa neutralidade no Paraná. É impressionante, repito, como que não conseguiram enxergar nada do Aécio, depois de eu ter feito denúncias do Aécio Neves aqui em Minas, aos montes, aos quilos. Eu tenho denúncias do Aécio de todo jeito. Ele era blindado aqui e eu próprio enviei isso para o Moro, para o Delanhol, entreguei em mãos para o Gurgel, quando ele era o procurador-geral da República, que o Rodrigo Janot está há anos, vocês mesmos acompanharam as denúncias que eu fazia de Aécio Neves. E o Delanhol e o Moro não sabiam nada em relação a isso? Ora, evidentemente que eles têm lado. Agora, é impossível que você não tenha um controle externo do Poder Judiciário. O juiz não pode se considerar rei ou Deus, né? Aliás, eles não se consideram, eles têm certeza que são muitos deles. Então, é óbvio que você, quando fala em democratizar o país, você tem que democratizar as instituições, o Parlamento, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Nós temos que avançar na democracia no Brasil e não restringi-lo. Deputado, eu gostaria agora de falar um pouquinho com o senhor sobre a nossa política local, sobre o nosso quintal, Minas Gerais. O senhor é apoiador, é aliado do governador Fernando Pimentel. O governador vem enfrentando uma série de dificuldades, inclusive judiciais também. Como é que está sendo defender na Assembleia Legislativa um governador que tem enfrentado esse tipo de dificuldades? São denúncias, operações também, suspeita de Caixa 2 em campanha, enfim, toda uma sorte de denúncias. Bem, isso tem sido visto do ponto de vista jurídico. Então, o governador tem a sua defesa e nós achamos que ele tem que responder no Poder Judiciário. E é o que o governador tem feito. O grande problema nosso no Estado é o problema econômico. Esse é um problema que nós nos debruçamos dele e estamos tentando fazer com que o Estado não entre numa crise econômica da proporção do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Temos tido sucesso nisso. Quando o Pimentel assumiu o governo, nós tivemos uma dívida orçamentária, um orçamento daquele ano, de 10 bilhões de reais. Então, nós começamos a governar sem dinheiro e o Estado não produz dinheiro. Então, nós tivemos que ter aí muita criatividade para poder pagar os servidores em dia, manter o funcionamento da educação, saúde, segurança. Hoje, essa dívida gira em torno de 4 a 5 bilhões. O Estado enxugou a máquina, fez o dever de casa e agora nós estamos buscando ampliar a arrecadação para que a gente possa chegar já neste ano, mas principalmente no ano que vem, respirando e tendo alguma capacidade de investimento que nós não tivemos no governo até hoje. O Pimentel tem dito duas coisas. Primeiro que não vai adotar as medidas de ajuste fiscal do Temer, o que é muito bom, porque o que foi feito no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul levou a que o serviço público fosse liquidado. E quem sofre com isso é o mais pobre, que é o serviço de educação, saúde e segurança. Então, nós não vamos adotar isso. E estamos propondo para o governo federal fazer um acerto de contas da chamada Lei Candir, ou seja, fazer um acerto daquilo que nós devemos à União e o que a União deve ao Estado. Se nós conseguimos fazer esse acerto de contas, ele é possível, porque o próprio STF julgou que até novembro a União terá que repor aos Estados o que ela não repôs pela não cobrança de CMS das empresas exportadoras, nós teremos aí condições de fazer uma retomada de crescimento também em Minas Gerais. Então, essas são as medidas que nós estamos tomando. Na campanha de 2014, o governador Fernando Pimentel prometeu uma série de obras aqui para a região metropolitana. Na questão do anel rodoviário, conclusão do metrô, conclusão da duplicação da BR-381 na saída para o Espírito Santo, se não fossem obras que envolvessem diretamente o governo do Estado, mas enfim, buscar influência política para que tudo isso acontecesse. E aí, se deparou ao chegar ao governo de Minas com essa crise econômica que o senhor falou agora há pouco. Na campanha de 2014, e a gente já está no terceiro ano do mandato do governador, não faltou pés no chão ao prometer tudo isso? Isso, inclusive, não complica a situação eleitoral dele, especificamente aqui na região metropolitana, para uma eventual tentativa de reeleição, não? Olha, o Pimentel fez uma campanha com um modelo político-econômico que não era esse desta crise tão aguda que nós temos agora. A possibilidade de vitória da presidenta Dilma era real, tanto que ela ganhou as eleições, e nós teríamos uma parceria com o governo federal para que obras desse porte pudessem ser desenvolvidas de forma conjunta. Tivemos um golpe no Brasil. A presidenta foi destituída, a crise política e econômica se aprofundou. Mas antes mesmo da presidente Dilma sair, a gente já estava sem perspectiva para essas obras, deputado? Ah, mas, por exemplo, a obra na BR para Valadares, etc., estava em pleno andamento ainda com a presidenta Dilma. O governo federal suspendeu tudo. Ele acabou com o PAC, que era uma retomada que a presidenta Dilma prometia fazer. Ela, no primeiro ano, fez uma política de ajuste, mas era um ajuste temporário, onde ela se propunha a retomada do desenvolvimento e crescimento econômico. Então, houve uma mudança no quadro muito violenta, o que levou o governo do Estado a colocar os pés no chão e, sem capacidade de investimento, fazer com que o Estado funcione. Então, o que nós priorizamos? Primeiro, um acordo com o setor da educação, que estava devastado. As professoras faziam greve de 110 dias a cada ano. Então, nós priorizamos um aporte na educação, um acordo, que está sendo cumprido a duras penas. Aliás, tem atraso do governo. As professoras estão cobrando. Nós temos que repor o reajuste deste ano ainda. E mais uma série de itens estão no acordo. Mas é para funcionamento do sistema educacional sem colapso. A mesma coisa, saúde e segurança pública. No caso da segurança, o governador Anastasia fez um acordo com a Polícia Militar, que nós cumprimos. Então, apesar de todas as dificuldades, os reajustes foram dados e a Polícia Militar tem recebido o reajuste quase todo no nosso governo. Então, nós estamos com os pés no chão, fazendo com que o Estado não vire o Rio de Janeiro. Pode parecer pouco, mas são entregas importantes que têm sido feitas. A outra são os fóruns regionais de governo, que nós temos participado. O governador tem feito entregas. É um período de governo, Rodrigo e Delma, que não são de grandes investimentos, como não tem sido nacionalmente. Mas eu te digo que muitas das entregas que têm sido feitas nos fóruns regionais, de desenvolvimento regional, são muito mais importantes, por exemplo, do que a gastança que se teve na cidade administrativa. Por isso, a estratégia do governador é de investir fortemente no interior, até para uma campanha de reeleição? No interior, aqui também, na região metropolitana, tem tido entregas, mas não de grandes obras. Isso é evidente, temos que reconhecer. E não tem perspectiva de grandes obras serão feitas agora, eu diria primeiro, no governo do Pimentel, porque nós queremos reelegê-lo. Mas o Estado tem conseguido acertar as contas, nós diminuímos o déficit, e a perspectiva é que o ano que vem a gente consiga, inclusive, se livrar dessa lei de responsabilidade fiscal, fazendo com que o Estado, então, retome uma capacidade de investimento. Sobre a questão do parcelamento dos salários dos funcionários, deputado? Eu creio que ano que vem nós conseguimos resolver isso, com as medidas que estão sendo tomadas. Uma delas, que eu queria insistir, é o acerto de contas. Isso é uma possibilidade real. Então, a União deve a Minas Gerais 135 bilhões. É bom entender o que aconteceu com isso. A tal da Lei Candir, que foi feita pelo governo Fernando Henrique, ela isentou as grandes empresas exportadoras de pagar imposto do ICMS em Estado. Então, as mineradoras não pagam imposto, porque são produtos de exportação. As grandes empresas exportadoras de grãos também não pagam imposto. Então, isso foi deixando Minas Gerais numa situação de pouquíssima arrecadação. A União teria que repor a ausência de pagamento de imposto, e nunca repor-se. Então, ela nos deve 135 bilhões. Se nós fizermos um acordo com a União e, pelo menos, não repassar 300 milhões que a gente repassa por mês para a União, nós zeramos o déficit Minas. Então, esse tipo de acordo, nós estamos fazendo uma ampla campanha para fazê-lo. O segundo ponto importante disso é não permitir a venda das usinas da CEMIG. O governo Temer quer colocar em leilão quatro usinas da CEMIG, que significaria a privatização de metade da CEMIG. Isso levaria a um estrangulamento da maior empresa nossa, que é as centrais elétricas de Minas Gerais. Então, esse é um outro patamar de disputa que nós temos feito em Minas, e estamos tentando unificar politicamente para evitar esse novo colapso na CEMIG. Muito bem. Deputado estadual Rogério Correia, do PT, nosso entrevistado de hoje no Café com Política. Muito obrigado pela presença. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. E foi muito bom aqui conhecer a Rádio Super Notícia e desejar a vocês um bom trabalho.